Música Durante o protesto que começou desde as primeiras horas da manhã, uma fila de caminhões e carros se formou na avenida que dá acesso à refinaria de Manaus, na zona sul da capital. A manifestação reuniu funcionários e também trabalhadores demitidos de empresas terceirizadas da montagem e construção civil que prestam serviço para a Reman. Uma das reivindicações era o pagamento de rescisão contratual de um grupo de 40 trabalhadores, segundo o sindicato, dispensado há cerca de três meses e que ainda não teria recebido os direitos trabalhistas. Eles também cobravam reajuste salarial retroativo a julho dos atuais funcionários das empresas. O protesto foi suspenso ainda pela manhã, após reunião do sindicato da construção civil com representantes da Petrobras. Música 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 Música